Mas se colocou atrás, você já... Já, facinho. Não posso nem me tocar, assim. Ah, sério? Que doideira. No Only, você... Como é que é o seu Only? Você tem interação com homens e... Tem, mas é tipo assim, gravação? Isso. Não, não filma a pessoa. Não, não mostra a pessoa, mas mostra ele te pegando, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. E tem anáula no teu Only? Tem tudo? Essa porra, rapaz. Legal. E você leva uns dotadão? Desse jeito? Então, né? Porra, mano. Ele tá risado. Isso aqui é uma quinta série. Você me perdoa. Ele não sai da quinta série. Você leva uns dotadão? Porque é óbvio que você não vai estar lá. É nem eu. Não, é óbvio. Você tem pau pequeno. Não, mas não é. Eu não tô me oferecendo. Eu quero saber como é que é a qualidade do produto. Entendeu? Ah, é razoável. É razoável, sim. Pinto de salão, Didi. Um pinto normal, né? Geralmente eu levo um tamanho normal pra não dar o que falar, pra não dar vexame também, porque às vezes dá umas surpresas, né? E o que que é? São fãs que você leva ou você contrata a galera? Porque as meninas... Os caras que querem me comer mesmo, de graça. Ai. Legal. Ai, eu já aproveito. Legal. Não funciona. Porque falam que essa galera, quando vai... Muitos aqui já falaram que quando liga a câmera, vai filmar, o cara sabe que tá filmando, o menino cai. Sim. Tem acontecido muito. Mas eu acho que é mais de boa, porque geralmente eles gravam no celular e geralmente o cara grava ou ela grava, entendeu? Não é tipo uma galera que tá filmando. Eu sei. O cara sabe que vai... Acho que é a pressão um pouco menor do que, tipo, a gente tá aqui no estúdio e... Ah não, com certeza. A gente tem umas pessoas também que sabe fazer bem, sabe gravar e a gente convida, né? Teve algum que falou que, ah, vou te arrebentar, vou virar o cê da vez. Chegou lá e não aconteceu nada. Ah, o que acontece? O falador passa mal mesmo, né? Passa mal, não aguenta cinco minutos. Tô com uma música inteira. Que chato, né? Tô com uma música inteira, amigo. Eu gostei muito. Ah, os caras querem me comer de graça. Pessoal quer economizar. Mas tem essa chance, pessoal. Entra em contato com a Thay. Baleia, qual que é o critério? O critério pra ficar comigo? Isso. É dinheiro. Sim. Pra mim é um ótimo critério. Isso. Mas pra ser o seu ator lá no padrão de corpo... Ah, isso é gostoso, né? Gostosão. Um bom corpo assim, bem maletinho. Visualmente legal pra câmera. Isso, tem que ter uma tatuagem ali pra ser bem temperada, a carne. A galera pede isso pra você? O quê? Ah, pega um tatuadão, faz alguma coisa assim. Ah, acho que não, né? Tem de tudo, tem de tudo. Tem pega negão, porque é loira, né? Tchau, gente. E aí, eu vou fazer o seu ator lá no padrão.